Eu estava varrendo o quintal da minha casa e do nada eu encontrei uma aranha peludinha e marrom. Então eu percebi que era um filhote de aranha caranguejeira. Mas como ela estava sem vida, eu resolvi eternizá-la na resina. Possivelmente deve ter uma família de tarântulas na minha casa, já que recentemente eu encontrei um adulto no meu quintal. Mas para eternizá-la eu tive que preparar a aranha. Então eu fixei a aranha no isopor com vários alfinetes para que ela ficasse sequinha em uma posição que ela parecesse viva. E coloquei ela para secar no sol por dois dias. Mas infelizmente pouco tempo depois começou a chover e coloquei ela em casa. E depois de algumas horas as formigas tinham comido a metade da bunda da aranha. E quando eu retirei o alfinete a aranha estava toda oca, não tinha mais nada dentro dela. E infelizmente eu não consegui eternizar a nossa pequena aranha.